Há 10 anos, o presidente do Brasil era Fernando Henrique Cardoso. Foi lançada a nota de 20 reais e o euro entrou em circulação em 12 países. Neste ano, surgiu o Vermelho, portal de notícias que estamparia o novo Brasil que estava nascendo. Quando a gente começou com o Vermelho, em março de 2002, eram duas pessoas, eu e o Cláudio Gonzalez, que está ali. Pois é, quando o Bernardo convidou para trabalhar no Vermelho, ele deixou bem claro que ia ser uma tarefa movida a sangue, suor e lágrimas. Foi quase isso mesmo. E a gente, aos trancos e barrancos, conseguiu colocar o portal no ar. O Vermelho nasce para abrigar, cultivar, dar espaço e visibilidade a muitos milhares de contribuições militantes. Será um portal feito como Van Gogh fazia quadros, como Clementina de Jesus fazia música, como Che Guevara fazia guerrilha, pela simples, limpa e forte convicção de que estas são coisas necessárias. O Vermelho caiu no gosto dos internautas e se tornou rapidamente uma referência na internet. O Vermelho já foi duas vezes primeiro lugar no Prêmio Ibest, tem uma visitação que não é pequena, milhões de visitas por ano, milhões e milhões de page views por ano, mas nós achamos que nós estamos apenas começando, nós estamos apenas arranhando as possibilidades libertadoras que a internet tem para a comunicação do povo trabalhador desse país e desse planeta. Esses prêmios foram importantes inclusive para animar a gente. Agora, o que tem de legal mesmo, nesse capítulo de premiação, é o seguinte, é o número de pessoas que acessam o Vermelho. Este é o melhor prêmio. E veio contra-ataque. O Vermelho, ele sofreu, acho que, um número maior de ataques justamente por causa do papel que ele começou a cumprir. Eu avalio que em 2005, quando teve a crise política, que quase afastou o Lula do governo, naquele momento o Vermelho cumpriu um papel muito importante na luta política, que foi de defender o governo e isso incomodou muita gente, né, que fazia oposição a esse governo, eu acho que foi esse o momento que o Vermelho foi mais atacado. As dificuldades só nos aproximaram ainda mais de sites e blogueiros progressistas. O Vermelho adquiriu credibilidade por isso. O Vermelho, como um veículo, um instrumento amplo, instrumento sagaz, né, ele adquiriu respeitabilidade entre todos os setores que lutam contra a manipulação da mídia, pela democratização da comunicação do Brasil. Tony C. faz parte da equipe do Vermelho desde a sua fundação. A realidade sempre muda e o Vermelho acompanhou essas mudanças. O Vermelho começou como diário, hoje ele é online. Quando eu entrei aqui no Vermelho, tinha duas pessoas trabalhando. Hoje tem uma equipe grande em São Paulo, uma circunsal em Brasília e muitos colaboradores. Eu sou um desses colaboradores, comecei colaborando no Vermelho, passei a atuar como programador, foi aí que surgiu o Hip Hop a Lápis, que também mudou, virou ponto de cultura, livro e hoje é um subsite, como outros, como prosa, poesia, arte, autores, ideias e outras áreas que não existiam naquele momento e passaram a existir e ter cara própria. E o Vermelho não para de crescer. A maior novidade é o retorno da Rádio Vermelho, que agora está no ar 24 horas, com notícias, com debates, com entrevistas, com mais informação. Para você, internauta, que é leitor do Portal Vermelho, além disso, o Portal Vermelho lançou um aplicativo para celular. Agora você não tem mais desculpa para não acessar o portal. Ficou muito mais fácil e você pode acessar a qualquer hora. Hoje, a conjuntura política nacional, o quadro das lutas do povo é bem diferente daquilo. Hoje, na verdade, o país avançou bastante, teve grandes conquistas do povo, os trabalhadores tiveram ganhos importantes, a democracia avançou. Costumo dizer que o Portal Vermelho é um dos atores destacados dessas conquistas. O Portal Vermelho serve para todos aqueles que buscam uma informação verdadeira e qualificada. E também para aqueles que buscam análises e opiniões sobre aspectos diferenciados da vida política, da vida econômica, da vida cultural. O Vermelho, ele existe em oposição à usina de mentiras em que se transformaram os grandes veículos de comunicação dominados pelos monopólios e que estão a serviço do neoliberalismo, do conservadorismo e do imperialismo. Em 2012, os poderosos da comunicação passam por uma crise de credibilidade. Enquanto isso, o Portal da Esquerda Bem Informada comemora 10 anos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL